Deixa um like, se inscreve no canal, aqui você vai ver 3 vídeos por dia, não vai perder hein Comeback do Neil, a gente deu uma olhada no medley dele, parece que tá uma experiência bem calma, tranquila Uma vibe ouvir o álbum dele, eu ainda não tenho certeza se a gente vai ouvir o álbum dele aqui na live Afinal a gente não consegue ouvir todos os lançamentos aqui Bem, os lançamentos a gente dá conta, a gente vê tudo que sai no K-Pop e manda pro canal de corte Mas os álbuns a gente fica devendo porque são extensas horas, juntando todos, assim por se dizer A gente deu uma olhada nos últimos lançamentos do Kie, achei bem legal, diria que é o comeback do Kie que eu mais gostei A gente tá aqui hoje pra reagir a outro membro do Shine, Shine que estamos devendo uma maratona no canal E que eu falo isso todo, comeback solo do Shine aqui e que vocês ficam com essa vontade Eu vou parar de falar isso pra não deixar vocês cada vez mais vontade, mas está na nossa mira, beleza? Está na nossa mira Achei bem interessante Dice, bem interessante mesmo E parece que foi ontem o lançamento de Dice, né? Me surpreende aqui Estou ansioso é por um lançamento do Shine, se é assim por se dizer Mas enfim, vamos lá Não sei se essa música vai ser capaz de pegar vocês Porque músicas tranquilas não costumam cativar tantas pessoas assim quanto as mais porradas, né? Ó Caralho, esse take foi muito foda Esses vários takes, né? Cabelo lindo, mano Caralho Tá muito lindo nesse comeback, mano Tá muito lindo nesse comeback, mano A batida é diferente, né? Season 2, história Nossa, aquela ali é a show de turma total, né? A janela Eu não sei se ele trabalhou em todos os conceitos, mas está muito bonito Esse pós-refrão está bem diferente do primeiro momento da música, né? Principalmente no clipe Gente, há vários momentos Não existe algo muito diferente Nesse refrão que te dá uma ansiedade Porque ele canta Num pace muito único, mano Muito diferente Olha o script Ruteirizado Essa cena do celular quebrado me dá um gatilho Porque o meu tá uma merda Vamos reassistir? Vamos reassistir Nossa, eu cliquei errado Vamos Vamos reassistir o vídeo Cara, tem tanta coisa Pô, esse início Ele é muito impactante já É muita informação Depois de ver o vídeo A gente já sabe que são todos os momentos Que estão aqui, né? Correndo durante o vídeo Mas, pô, esse início é muito foda Vai ter um acidente de carro Como nos MVs dos outros membros Cara, eu nunca reparei, não Mas não teve Nesse, pelo menos, não teve Real, tem todos os outros Qual é o do gato ali, mano? Deve ter alguma brisa, ó Essa parte que ele tá ali no palquinho No palanque É muito teatral, né? Como o próprio cenário diz E como a câmera mostra depois No final do vídeo Nem Chase e Killer Deve ser uma coincidência Se eu tivesse aqui A gente podia pensar Que eles combinaram Até aqui Não falando sobre MV Falando sobre a música É uma música bem Normal, né? A partir daqui O refrão é muito diferente, mano É louco como a voz dele Vai seguindo a batida É como se a batida fosse feita Pro jeito que ele cantou E não o inverso Tem um coral no fundo Eu reparei agora Porque você falou, irmão Gostei desse coral no fundo Não tinha reparado, não Esse gato, cachorro Me dá vida, tá? É muito show do Truman Essa cena Show de Truman Escada Vocês já viram? É muito show de Truman É muito, muito show de Truman E eu acho que é exatamente Sobre isso que ele tá falando, né? É um filme que fala sobre A roteirização da vida A grosso modo Explicativo Acho que é essa vibe Que ele tenta passar aqui Sobre alguém Tá assistindo os seus passos Não no sentido De tal que é da parada, né? Mas no sentido de Você ser um filme De alguém Não sei se eu elucidei Da melhor forma Show de Truman Bem, eu assisti o filme No colega Quem não conhece Uma bola de futebol Interessante a experiência De ver você me viu Eu gostei bastante De me ver É louco como Como a música Ela te deixa confusa Como o que a gente tá vendo Tipo Eu não sinto que essa música É triste Ou esperançosa Usaria a palavra feliz Usaria esperançosa Eu não sei qual é o sentimento Da música Acho que o refrão Faz isso com a gente Sabe? Legal Interessante, tá? O álbum deve Entrar ainda mais De cabeça nessa parada Esse canal É uma tentativa De fazer você Conhecer o meu trabalho Lá na Twitch Então fica ligado Que a gente se esforça muito Pra que você chegue lá Tamo junto